O petróleo é chamado ouro negro da economia mundial, porque ele é muito vantajoso, ele é muito valorizado por todos os países que têm uma atividade, uma atividade econômica desenvolvida. Só que cada vez mais se busca alternativas a esse, essa dependência do petróleo. Por quê? O petróleo não está disponível igualmente no espaço mundial. Eles se concentram em países que estão sob uma grande bacia sedimentar com reservas de petróleo. Só que coincidentemente os países que têm essas reservas de petróleo exercem um grande poder, uma grande influência geopolítica e têm condições de barganhar, de pressionar os países que mais dependem dessa importação de petróleo. Países que têm grandes reservas, Arábia Saudita, Rússia, Irã, Iraque, Venezuela, países que hoje em dia, politicamente, têm uma política de, exceto a Arábia Saudita, de oposição aos Estados Unidos, grande parte da Europa Ocidental. Então, os países que mais importam o petróleo ficam dependentes de seus inimigos ou seus menos amigos politicamente no mundo inteiro. Então, alguns países têm tentado buscar alternativas ao uso do petróleo, afetando diretamente, impactando diretamente nesses países exportadores de petróleo. A Venezuela é um grande exportador de petróleo. Só que a Venezuela, a economia venezuelana, tem tanta importância, deu tanta importância ao petróleo, que qualquer variação do preço do barril, diminuição do preço do barril, pega a economia venezuelana em cheio. Então, se a gente tem um estágio atual de desvalorização do petróleo, a economia venezuelana está sendo desvalorizada também. Há uma dependência muito grande da economia venezuelana sobre o preço do barril de petróleo. E aí, a questão mostra os gráficos de oposição e colocação da Venezuela nesse cenário de produção reserva do petróleo e da guerra natural no mundo inteiro. E pergunta, as reservas venezuelanas figuram em ambas as classificações, por quê? Venezuela já está no Mercosul. Venezuela está aí porque ela é do Mercosul? Não. São reservas comprovadas, mas ainda não exploradas? Pelo contrário. Venezuela explora, com certeza, explora muito suas reservas. C. Podem ser exploradas sem causarem alterações mentais? Causam alterações, os impactos são numerosos e podem ser muito catastróficos em cada invasamento, por exemplo. D. Já estão comprometidos com o setor industrial interno daquele país. Se estivesse, a Venezuela faria parte da organização dos países exportadores de petróleo. A Venezuela exporta em uma parte do seu petróleo, por exemplo, extraído. E. A Venezuela é uma grande potência energética mundial. Beleza. Uma questão mais geral, mas respondendo perfeitamente. Sendo assim, o nosso gabarito alternativo é... É. 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 É.